E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns truques, algumas combinações de cores de cozinha usando o granito preto, a bancada preta. Olá, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu sou a Pamela Minella e aqui no canal a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações pra você. O granito preto, essa bancada preta, costuma ser uma das queridinhas, né? Na hora de escolher a pedra ali pra cozinha, pra essa bancada. E tudo isso porque existe um ótimo custo-benefício. Se a gente for pensar em granito, né, de todas as possibilidades de pedras naturais que a gente tem aí, geralmente o granito preto, pelo menos o São Gabriel, costuma ter um bom preço, assim. E se a gente vai pensar numa durabilidade, o granito é uma pedra excelente. E aí se a gente escolher numa cor preta, não tem tanta chance de aparentar manchinhas, né, que venham a acontecer com o passar do tempo. Claro que ele ainda requer um cuidado, né? Você ainda tem que ter uma atenção a mais com essa pedra. Mas ainda assim, isso costuma ser super coringa. Quando a gente pensa na cor preta, ela costuma sim ser uma cor coringa e atemporal, e até mesmo fácil de combinar. Mas também não tão fácil de combinar, porque ela pode pesar o ambiente. Tudo depende, claro, do caminho, do estilo de decoração que você tá seguindo nesse ambiente. E aí é legal a gente observar qual é o material do piso dessa cozinha. Se for, por exemplo, uma madeira, eu acho legal que ao invés de você também ter uma madeira nesse armário na parte de baixo, ao invés disso, eu usaria uma cor lisa ali, justamente pra gente ter esse contraste entre o material do piso e o material desse imóvel. A gente tem que pensar que a textura da madeira, por ter esses veios, é uma informação a mais que a gente tá considerando nesse ambiente. E aí quando a gente também traz essa textura direto nesse armário inferior, talvez seja muita coisa, sabe? Mais a pedra preta. Então, ao invés disso, eu subiria com uma cor lisa ali nesse armário. Pode ser, por exemplo, um tom de cinza, fica super legal, super neutro. Ai, Pamela, mas eu ainda assim quero colocar um móvel de madeira. Então, uma coisa legal que você poderia fazer é, de repente, fazer uma brincadeira entre o armário de baixo, num tom, por exemplo, de cinza, e lá na parte de cima você coloca esse tom de madeira. A madeira aquece esse ambiente, né? Você não precisa trabalhar com o mesmo tom de madeira que tem nesse piso. Mas é legal que tenha um subtom similar ao tom do piso, pra que ainda assim as coisas conversem e harmonizem. E se você tá gostando dessas dicas, aproveita e curte o vídeo e se inscreve aqui no canal, que toda terça-feira tem vídeo novo por aqui. Inclusive, se você tem um piso frio nessa cozinha, por exemplo, um porcelanato, pode ser um tom de branco, pode ser um tom de cinza, a gente tem que ter um cuidado a mais, porque isso pode dar uma sensação de ambiente frio, sabe? E a gente quer, sim, trazer um pouquinho de aconchego pra essa cozinha. E aí, talvez seja interessante você trazer um toque de madeira. E aí, essa madeira pode, sim, ser um móvel todo amadeirado, mas ela pode, sim, vir num detalhe, como, por exemplo, uma prateleira ou um nicho. Uma forma que eu adoro de trabalhar com a bancada preta na cozinha é, de repente, trazendo uma cor escura pra esses armários de baixo e uma cor clara nos armários de cima. E aí, por exemplo, pode ser os armários pretos embaixo e branco em cima. E por que que eu digo pra cor escura vir embaixo? Porque daí o peso visual maior vai ficar nessa parte mais baixa na cozinha. E aí, em cima, a gente tem essa cor clara que dá uma aliviada, deixa esse ambiente mais leve e até mesmo traz uma sensação de amplitude. E, claro, embaixo, estando escuro, você tem aquela sensação de ambiente mais horizontal, em alguns casos, dando a sensação de ambiente maior. Outra combinação também super legal é trabalhando com tons de cinza. Então, esse cinza mais um tom de grafite na parte de baixo e, em cima, um tom de cinza mais clarinho. Então, também gosto desse mix de cores. Tem também o cinza escuro embaixo e a madeira em cima. Tem várias formas da gente fazer esse mix com duas cores e deixando a parte de baixo mais escurinha, assim. Inclusive, é uma forma que eu gosto muito porque a pedra sendo escura e esse armário de baixo também escuro, ela praticamente some ali, sabe? Ela não chama tanta atenção. Quando a gente trabalha com móvel numa cor clara, tanto embaixo quanto em cima, e aí só a pedra escura, ela dá uma cortada nesse ambiente, sabe? Você enxerga, ela chama muita atenção. Não fica tão camuflada. Por isso que eu digo que é legal a gente fazer esse mix embaixo, escuro e em cima, claro, porque assim ela fica um pouquinho mais escondida, assim. Não é tão protagonista nesse ambiente. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários qual combinação de cores você tá pensando em fazer aí pra sua cozinha usando a bancada preta. Qual cor de piso, qual cor dos móveis e das paredes que você tem aí. Comenta aqui embaixo que eu vou ficar de olho nas respostas de vocês. Inclusive, a gente vai conversando por lá também. Ah, Pébola, mas eu tenho a minha cozinha muito pequenininha e eu ainda tenho que trabalhar com granito preto nesse ambiente. E assim, pra você não pesar esse espaço, porque assim, quando a gente trabalha com, por exemplo, móvel preto, granito preto, isso pode dar uma sensação de ambiente maior. Por isso que eu só recomendaria isso em ambientes maiores. Então, trabalhar mais com esse preto tanto nos armários como nessa bancada. E em ambientes menores, aí sim, gente, eu trabalharia então com tons mais claros. E até mesmo fazendo esse mix de duas cores, embaixo talvez um pouquinho mais escuro e em cima esse tom mais clarinho. Inclusive, se você for trabalhar com os móveis na cor clara, a bancada preta, uma recomendação que eu faço pra essa pedra não chamar muita atenção é, de repente, colocar um detalhe no preto. Pode ser, de repente, o revestimento que tem nessa parede, sabe? Que tem um detalhe preto pra casar com o preto dessa bancada. Aí essa pedra harmoniza melhor esse ambiente, não quebra, sabe? Esse espaço. A cor preta, ela tem essa cara mais séria, mais forte mesmo na decoração. E aí, eu gosto muito de combinar ela com tons coloridos, essa cor com tons coloridos, porque quebra justamente, sabe? Então, por exemplo, se você tem um tom de rosa e você traz o preto, ele quebra o rosa, essa coisa mais delicada do rosa, sabe? Então, funciona muito bem. Em alguns casos, traz aquela cara de um estilo mais industrial ou até mesmo contemporâneo. Também gosto de trabalhar, por exemplo, com azul e preto. Então, o azul pode vir num tom mais clarinho nos móveis, né? Ou até mesmo um tom mais escuro. Fazendo essa brincadeira de azul escuro embaixo, de repente, um branco em cima e essa pedra na cor preta, também funciona e fica muito bonito. O que eu quero deixar claro é que não é porque você tem a pedra preta na cozinha que você tem que ter seus móveis também no preto. Claro que não, gente. Aqui eu mostrei várias imagens de referências pra vocês realmente conseguirem visualizar que existem outras possibilidades. Vocês têm sempre que considerar a cor de piso, a cor de parede nessa composição de cores. Mas que, dependendo do objetivo de vocês, as cores que vocês gostam e querem trabalhar nesse ambiente, vocês conseguem, sim, valorizar essa pedra. E também os móveis, sabe? Que não fique uma coisa, de repente, que quebre muito visualmente esse espaço. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de decoração, já aproveita e me acompanha lá no Instagram também, arroba Pamela, underline Minela, que sempre tem conteúdo extra por lá. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com a sua família, com os seus amigos. Já deixa aqui embaixo nos comentários qual combinação de cores você tá pensando em fazer aí na sua cozinha usando a bancada preta, que eu vou adorar saber. Um beijo e tchau! E aí E aí Se inscreva no canal.